Bom dia Natan, bom dia a todos que nos acompanham. Nesta segunda-feira a previsão é do predomínio do sol aqui na região alternado com pancadas de chuva. E essa chuva vem de forma rápida e isolada e pode acontecer a qualquer momento do dia. Vamos ver as temperaturas aqui então para hoje. Neste momento 21 graus aqui em Erechim, o tempo mais encoberto com algumas nuvens. Mínima de 17 graus, a máxima de 25. A qualidade do ar é considerada satisfatória. Temos aqui 18 quilômetros de ventos aqui para Erechim. E nós vamos ver agora o nosso radar aqui, como que estão essas nuvens. É o que mostra as nuvens aqui no Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. Então olhando o nosso radar a gente vai começar a perceber que essas nuvens estão vindo do estado de Santa Catarina aqui para o Rio Grande do Sul. Então nas cidades que são próximas à divisa com Santa Catarina, a gente vai perceber que podem ocorrer algumas pancadas de chuva um pouco mais fortes. Para nós aqui a previsão é que sejam chuvas bem fracas. E de acordo com o clima-tempo, olha, a gente pode ver então essas nuvens aqui, né? Mais no... Todo o estado, inclusive na capital também tem bastante nuvens passando, provavelmente chuva por lá também. Isso, então a gente consegue perceber muitas nuvens e de acordo com o clima-tempo, neste mês de março as condições oceânicas, elas estarão mais favoráveis à presença de frentes frias aqui no nosso estado. E também a circulação de ventos na atmosfera vai favorecer que a umidade e o calor lá do norte do Brasil, ela vem aqui para o Rio Grande do Sul. Então, mês de fevereiro nós tivemos um mês com poucas chuvas e neste mês de março a previsão já é que tenha um pouco mais de chuvas devido a essas frentes frias que vão voltar aqui no nosso estado.